Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah, e a partir de hoje, quando vierem os filhos, não se esqueçam de que eu estarei aqui para batizá-los, hein? É que ridículo. Já falei que eu quero ser madrinha do primeiro que nascer. Mas baixo vocês aí. Pode beijar a noiva. A mulher que eu amo enfeita a minha vida Meus sonhos realiza Me faz tanto bem Seu amor é pra mim O que há de mais lindo Se ela está sorrindo Eu sorrio também E aí, me sai bem? Dignamente Olha, o Ricardo não conseguiu ser safado, mas eu te mando um beijo enorme Ah, tudo bem Deu pra perceber que eu estava nervosa? Nervosa não, emocionada, né? Primeira vez, né, gente? Da próxima ela acostuma Que isso? Que próxima? Tem próxima, não? Chorou? Chorei Mentira, retira Mas nós não vamos abrir um champanhe pra comemorar? Vocês comemoram aqui em Búzios E eu e Helena comemoramos a caminho de Paris Ah, chique Você nunca me propôs numa viagem de jatinho a Paris Mas quando vocês se casaram, isso nem existia Ah, o quê? Tô me chamando de velha? Pelo amor Claro que não, claro que não Eu não tinha cacife pra isso, meu amor Ah, cacife você tinha, sim, que eu sei Não teve a vontade Isso são mimos e apagos de um segundo casamento, querido Não, não, meu amor, não é verdade Não, isso não é verdade Ah, então me diz onde é que foi a nossa lua de mel Fala Nossa lua de mel? Aham Eu, 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 eu Ah, Leandro, você nem lembra, pelo amor de Deus Foi numa casa emprestada em Angra dos Reis E também conseguimos um barco emprestado E por pouco não morremos afogados Os dois, porque o barco já ia afundando Eu não lembro Ah, me lembra, né? Não lembro Eu te filmo Eu senti falta daquela frase Se você tem algo contra esse casamento, fale agora ou cale-se para sempre Ai, não vai me dizer que você ia fazer um escândalo É, eu me animava assim e melava todo o teatro que ela arrumou Tem mais é que animar o Jorge pra ver se o casamento de vocês também sai I've got sunshine On a cloud of day Deixa eu te apresentar, meus dois ex André Prazer, prazer E Afonso Com esse eu fiquei casada por três meses e com esse por três anos Assim, quando se encontrarem já vão saber quem é um, quem é outro Convivência pacífica como nos casais civilizados, ok? Agora vamos que eu tenho que te apresentar a Paulinha Viviana Ela não perde essa mania de ser diferente Ela não perde por uma razão muito simples Ela é diferente E a senhora, dona Noêmia, como é que tá se sentindo? Ô minha querida, na minha idade não se morre de susto nem diante de qualquer surpresa Eu gostei da Helena Hum, deu pra perceber Melhor assim Bom, dona Noêmia, eu sei que eu não fui uma Nora muito carinhosa Dessas de ligar toda hora pra saber como é que tá a pressão Se já foi o cardiologista Essas atenções que todo mundo gosta de receber A sogra, mais do que todo mundo Ô minha querida Você foi sincera a vida inteira E está sendo sincera agora Quando eu disse que não foi a Nora ideal Mas agora eu pergunto pra você O que é ser uma Nora ideal? E uma sogra? A gente tá quietinha em casa De repente vem uma estranha Nos rouba o filho único E quer que a gente goste dela De primeira não dá Tem que dar um tempinho, você não acha? É verdade Bom, de qualquer maneira Eu acho que eu fiz o que eu pude Pra manter esse casamento E por um bom tempo eu consegui Mas Chegou uma ladra Mais esperta que eu E roubou seu único filho de mim Querida, deixa que eles sejam felizes E você também Ah, Tereza, você tá tão enxuta Obrigada Oxe, quer dizer que você vai mesmo me abandonar, né? Nunca Nunca, meu amor Nossa amizade é pra sempre Independente das passarelas da vida Escuta o que eu vou te dizer Os homens são todos iguais Ou então muito parecidos Essa história de te proibir de trabalhar Não, ele não me proibiu de trabalhar Eu já tava pensando em parar mesmo Por conta própria Vou ficar só com as fotos E também Ele não proibiu Ele pediu Pedir é também uma maneira de proibir Mas gentil Mas é Cuidado, hein? Você ganha bastante dinheiro pra viver sozinha Se abandona a proibição e o casamento não dá certo, hein? Peraí, o que é isso agora, Alice? Tá agorando o meu casamento? Alice Que voodô Eu tô avisando Prevenindo É diferente